Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre máscaras. Já devia ter feito este vídeo em dezembro, quando falei da minha skin care routine de dia e de noite. Diz-vos que ia fazer um vídeo complementar de top máscaras e demorou dois meses, mas cá está. Hoje vamos falar sobre face masks, as minhas máscaras de rosto favoritas. Na verdade, não é só máscaras de rosto, temos máscaras de rosto, temos máscaras de olhos e máscaras de lábios favoritas. Embora as máscaras de lábios é só uma, mas bem, anyways. Vamos falar das minhas favoritas, tanto esfoliantes, limpeza, hidratação, firmeza, temos aqui um pouco de tudo. E como sempre, sabem que eu sou entusiasta do skin care, não sou nenhuma especialista, eu sou uma maquilhadora, na verdade, de perfeição. O skin care vem de mão dada com a maquilhagem, mas claro que este vídeo é sempre dos meus gostos. Eu falo aqui dos meus gostos e do que funciona para mim, mas isto não é lei, não quer dizer que só para vocês têm uma pala parecida a mim, ou têm gostos parecidos aos meus, não quer dizer que tudo vai funcionar para vocês. São genuinamente as minhas recomendações e coisas que eu tenho gostado de utilizar durante os últimos anos e que sinto que funcionam para mim de maneira X ou Y. Portanto, hoje vamos falar então das minhas top favoritas máscaras, esta maneira de dizer foi estranha, top máscaras favoritas de rosto. Portanto, o vídeo hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, primeiro falamos de eye patches, que é uma daquelas coisas que muita gente usa. Eu devo dizer, eu vou rodando eye patches, porque há mil eye patches no mercado. Sem dúvida que os que eu já tive mais vezes foram os da Pixi. Eles têm várias variedades na Pixi, todos são ótimos. São os que eu já tive mais vezes e que já utilizei em mais embalagens. Mas, neste momento, os que eu estou a utilizar hoje, por exemplo, são de uma marca coreana, que são os Amish Hydrogel Eye Patches com matcha e Active Biome. Portanto, isto é hidratante, é anti-idade também, portanto, tem duas funções. Iluminador, anti-idade e é também, obviamente, hidratante e tem como ingrediente base matcha. Estou gostando muito destes também, como vêem, já não tenho muitos. Normalmente, estas embalagens de eye patches trazem tipo 30 unidades. Normalmente, é tipo 60 unidades, portanto, para 30 localizações. Um em cada olho, obviamente, e os meus já vão mesmo no fim. Gosto muito dos eye patches, assim, de hidrogel. Mas, sem dúvida, eu devo dizer que os da Pixi são os que eu mais gosto, embora lá está. Estes da Amish também são muito fixos, são os que eu estou a utilizar hoje. Normalmente, eu gosto sempre de fazer uma máscara e uns eye patches ao mesmo tempo. Sendo que, por exemplo, quando eu tenho um evento ou uma maquilhagem especial ou whatever, eu faço eye patches tipo sem máscara muitas vezes. Mas, quando faço tipo uma máscara, tento sempre combinar com uns eye patches por baixo dos olhos, porque, normalmente, por baixo dos olhos eu não preciso tanto, por exemplo, de uma máscara de argila ou de uma máscara exfoliante ou uma máscara whatever. E preciso sempre muito mais de eye patches que ajudam a hidratar e acalmar a zona de baixo dos olhos. Portanto, eye patches. Eu vou pôr os da Pixi, os meus favoritos, aí embaixo na descrição. Vou pôr os links de tudo, como sempre. E ponho também estes, que também estou a gostar muito. Depois, quero falar de uma das minhas categorias. Eu acho que é a minha categoria, na verdade, favorita de face masks. Que é a categoria das máscaras de, tipo, argila, de limpeza. Sem dúvida que... Eu hoje não estou a fazer a minha favorita, mas sem dúvida que a minha favorita tem sido, desde que eu a descobri, que foi no ano passado, esta da Innisfree, é também uma marca coreana. Vocês vão ver um padrão de bastantes marcas coreanas aqui. Por acaso, não são assim tantas, mas vá. Esta é uma marca coreana, eu descobri isto no ano passado e adoro. Faz-me lembrar um bocado a The Ordinary, em termos de textura. A Salicylic Acid Mask, que eu não tenho neste momento, mas eu já falei delas várias vezes aqui no canal. A Salicylic Acid Mask é esta aqui, sai completamente preta. E é à base de carvão e ácido salicylico, mas que ajuda muito com a borbolinha, a textura da pele, a luzidade, etc. E eu, esta síndrome que faz um pouco o género, ajuda muito com a textura da pele, ajuda a regular a luzidade. Ajuda com borbolinhas, eu acho-as parecidas, sendo que a da The Ordinary, eu não a consideraria, por exemplo, como uma pele mais sensível. Lá está, elas não têm os mesmos princípios ativos, a The Ordinary é com ácidos salicidas e faz uma esfoliação química. Esta aqui tem argila, vulcânica e tem um monte de outras coisas que eu não sei porque estão em coreano, mas eu gosto muito desta. Lá está, como vos disse, a outra da The Ordinary é completamente preta, esta é tipo cor de argila, estão a ver? Tipo, é mesmo, pá, aquele cinzento argila, vocês vêem que é tipo uma pasta lisinha. Média passado 15 minutos retiram do rosto e a pele fica muito, muito bonita, muito lisinha. Mas lá está, eu sinto, ou seja, eu não sinto que elas sejam parecidas nos seus ingredientes, mas no efeito que fazem na pele, eu acho as parecidas e por isso que eu quis pôr as duas agora aqui na mesma categoria. Estas máscaras, assim, de tipo de limpeza profunda, esfoliação, regular a luzidade, ajudar com as borbulhas, etc. Normalmente são as minhas favoritas porque lá está, eu tenho pele mista, oleosa e as minhas necessidades normalmente vão mais para tipo uma limpeza profunda, alisamento do grão da pele, etc. E estas acabam por ser as minhas favoritas. Embora, o que eu estou a utilizar hoje, esta é a Rescue Mask, esta da Evlora, é para ter 20 minutos, e por isso é que foi a que eu pus hoje, embora não seja a minha favorita, mas porque é que aguenta mais tempo na pele e dá para eu gravar este vídeo enquanto falo e passo a máscara? Esta é a Rescue Mask, também é à base de argila, portanto, a Cowling Clay, purifica e condiciona a pele. Mas também tem uma infusão de mel que ajuda a hidratar a pele e também tem uns grãozinhos, que ele aqui diz que é amêndoas, para ajudar a esfoliar a pele, portanto, ela faz uma esfoliação e limpeza com a argila e também ajuda a eliminar um bocado a pele e hidratar. Tem, efetivamente, uns grãozinhos grandes, tipo umas pedrinhas, não é umas pedrinhas, porque tipo pedrinhas parece bom e acrescido, são umas bolinhas e quando vocês retiram isto, comecem a solidificar, enriquece qualquer uma destas três que eu vos falei, tanto a da The Ordinary como a da Innisfree, com esta da Evlon, todas começam a enriquecer na pele e a pele fica, começa a parece que a secar e fica, não mexe tanto, por isso é que eu sinto que estou, tipo, a mexer um pouco a cara. Mas bem, esta aqui também ajuda mais com esfoliação física e supostamente também hidrata um bocado a pele. Das três é a que eu menos gosto, mas também gosto muito e é que tenho hoje. Depois, quero falar de máscaras e esfoliantes, aqui mais à base dos AHS. Vocês, não sei se estão familiarizados com os esfoliantes químicos, as famílias, têm a família dos AHS, os BHS e os PHS. A da Ácido Silicida que eu falei, por exemplo, antes, é a família dos BHS, que é mais a limpeza do pó, o grão da pele, textura. Os AHS, todas as peles, obviamente, podem usar todos os ácidos, mas os AHS vão mais, tipo, para a luminosidade da pele, para o glow, digamos assim, e mais para, tipo, manchas, etc. E eu tenho duas da AHS que gosto muito. Uma que já uso há muitos anos, e já falei aqui várias vezes no canal, que é da The Ordinary, e é AHA 30%, BHA 2%. Então tem um bocado os dois, é muito viral na neta, toda a gente já ouviu falar desta. Eu aqui no canal já deixarei várias vezes o sangue das inimigas, é pá, e o meu, sei lá, 4ª embalagem em 4 anos, eu acho que, tipo, compro uma embalagem destas por ano. Só podem deixar no máximo 10 minutos, é daquelas muito potentes, se vocês deixarem mais do que 10 minutos, habilitam-se seriamente a danificarem a vossa pele, portanto, tenham cuidado. E mesmo se vocês não estiverem habituados a ácidos, esfoliantes, tenham cuidado e não pongam logo os 10 minutos, porque podem também danificar a vossa pele, porque a pele tem que estar habituada a este tipo de ingredientes, ou ganhar resistência se não estiver habituada. Portanto, vão com cuidado e se sentirem que a arte retirem, mas esta, que é um líquido completamente vermelho, o sangue das inimigas, eu faço de vez em quando e ajuda a iluminar a pele. Dá aquele glow à pele, esfolia à pele e, obviamente, ajuda muito com as manchas. Esta é a mais potente que eu tenho, mas eu mais recentemente descobri uma das Chanel que também tem a AHAs, não é tão potente quanto estas. Esta tem uma porcentagem muito elevada da AHAs, esta tem uma porcentagem muito mais baixa, eu acho que esta, se não me engano, são, tipo, ou 5%, ou 7%, é qualquer coisa assim de género, mas também é com a AHAs. Esta é para deixar 5 minutos e sai tipo um creme branco, é tipo assim um creme branco, basicamente. Muito fininho, deixa na pele, senta também aquele, não é ardor, mas é tipo aquele picadinho, suave, e ajuda muito a dar um glow à pele, esfoliar, etc. Esta é da linha Le Lift Pro e é a GOMAGE AHA Resurface, não diz isto bem. Anyways, a Chanel tem, eu acho que não há uma máscara deles de rosto que eu não tenha gostado. Para mim, em termos de skincare, elas têm várias coisas boas, mas as máscaras para mim nunca falham. Esta da AHAs, se quiserem produzir-se em AHAs e não quiserem uma coisa muito, muito forte, porque este é muito forte, tem esta alternativa que também gosto muito. Temos que falar de anti-edade. Eu tenho muita pena e ainda não encontrei um substituto, sinceramente, para aquela Le Lift de Noite Recuperadora da Chanel. Eu tinha duas que recomendo aqui há anos. Eu, na verdade, as máscaras que eu recomendo há anos continuam a ser as minhas favoritas. Adicionei aqui algumas novas, mas, maioritariamente, se vocês forem ver os meus vídeos de face masks, de skincare, etc., dá anos. Atrás vão ver que muitas destas permanecem iguais. Como descontinuaram aquela da Chanel que eu adorava, só tenho uma anti-edade, tipo, de firmeza. Não é bem anti-edade, anti-edade é uma palavra um bocado estranha. Anyways, tipo, estamos todos a envelhecer, não é? A idade continua aqui, portanto não podemos ser anti-edade, porque vamos ter idade todos os anos mais idade, perceberam? Anyways, máscara de firmeza, só tenho uma neste momento que eu adoro, que é a da Kiehl's. Epá, assim, então descontinuaram a minha da Chanel, Kiehl's, se vocês se atrevem a descontinuar isto, eu não sei o que faça. Esta máscara é tão, tão boa. Quem quer cuidar, assim, muito de rugas, flacidez, esta máscara é maravilhosa. É daquelas para utilizar de noite. E se quiserem, tipo, um boost de firmeza, ajuda com as rugas, se fizerem, tipo, fazerem, tipo, uma semana intensa, vocês podem. Esta máscara, eu lembro, na altura em que ela saiu, eu já tenho, esta já é a segunda ou a terceira, sinto que o pote é grande, sem ambientes. E vocês não precisam muito, que isto é uma textura meio mousse, eu já não tenho assim, tanto, está há um bocadinho menos de metade. Uma textura, assim, mais mousse, nem é bem mousse, é tipo mousse, mas depois quando espalham na pele, ela seca e fica, tipo, seca. Então, parece que ficam com uma camada seca, transparente na pele, tipo uma película, mas não é peeling. Não consigo explicar isto de outra forma, mas vocês, basicamente, põem isto à noite e dormem com isto a noite toda e de manhã retiram. Então, é muito difícil de manhã, é um bocado, não é muito difícil, é um bocado difícil de manhã retirar isto da pele, porque ela cola à sério e faz uma camada, parece-se uma camada, não é de plástico, mas, tipo, fica uma camada na pele que é, tipo, um bocadinho penetrável, essas fazem assim com a unha e é bem difícil de tirar. Com água morna sai mais ou menos bem, mas a resulta, é isso que interessa. Esta é a Ginger Leaf and Hibiscus Firming Mask. Tem um instant firming effect, com uma textura velvety, portanto, aveludada e cremosa, que para mim é mais mousse, mas vá, formulado com hibiscus, que é uma flor que ajuda, durante a noite, a preservar o seu néctar e ajuda a dar, tipo, uma pele mais macia. Pronto, amo esta. Acho que se querem uma máscara que ajuda, acima de tudo, com firmeza, ridulas, rugas e, tipo, flacidez, isto faz-me mesmo, tipo, vocês sentem-me mesmo, é para ela fazer assim, mas depois, tipo, não mexem a noite inteira, até ter a vida de manhã, mas vale a pena. E se quiserem fazer aquele tipo de detox, semana detox, tipo, para firmeza máxima, podem utilizar isto, dizia, de segunda a sexta e parar ao fim de semana, durante algum tempo e podem fazer isto várias vezes, que é na boa. Máscaras de hidratação. Há anos que uma das minhas favoritas, a minha favorita máscara de hidratação é da Laneige, a Water Sleeping Mask, que eu vou por aqui, é das máscaras, eu creio que das máscaras de hidratação mais coexidas do mercado e por uma boa razão, porque é uma máscara que todas as peles vão adorar, as peles secas vão amar, as peles oleosas vão amar, as peles normais, mistas vão amar, as peles muito jovens vão adorar, as peles mais maduras vão adorar, é uma textura tipo gel-água, que absorve muito também a pele, não é daquelas que fica, tipo, pegajosa durante a noite e vocês ficam colados à almofada e de manhã pensam, tipo, será que a máscara ficou no meu rosto, foi absorvida ou será que ficou tudo na almofada? Não é. Tipo, vocês se massajarem bem a Laneige Water Sleeping Mask, ela, a pele come-a e é incrível, de manhã acordam com a pele hidratada, juicy, preenchida, sabem, é boa, é fixe, a minha acabou há muito pouco tempo, apareceu nos últimos terminados, não sei se apareceu nos últimos terminados ou aparece nos próximos, já não sei, está tudo um bocado confuso. Eu estou a experimentar esta, que eu acho muito parecida com a da Laneige, que é de uma marca coreana, estou a tentar perceber se elas são duplas ou não, porque a da Laneige não é a coisa mais barata, ok? Esta é mais em conta, é da Skin 1004, é também coreana, que é a Madagascar Centelha Yalucica Sleeping Pack, made with pure centelha from Madagascar, portanto, ela é feita com ácido hialurónico para hidratar, e é assim, um gelzinho também muito hidratante, muito suavezinho, é uma máscara de hidratação, mas também tem centelha asiática que ajuda a acalmar a pele. Tem que estar a testar, tem que estar a gostar muito, ainda não percebi se elas são exatamente duplas, mas ela dá também uma boa hidratação de manhã e apela a cara da calminha, hidratada, juicy e é mais em conta também. Lá está, a Laneige continua a ser a minha favorita, mas também acho esta uma boa alternativa. Ainda tenho de noite mais uma sugestão para vos dar, é uma máscara que eu já tive também umas duas ou três, e também já falo dela há muitos anos aqui no canal, tem uma textura um bocadinho diferente, é uma textura que é estranha, a minha está mesmo quase a acabar, que é da Chanel também, mais uma vez, eles fazem máscaras mesmo boas. Esta é da linha Hydra Beauty e é a Masque de Nuit ao Camélia. Agora estou a perceber-me que esqueci-me de trazer para aqui mais outras duas da Chanel que eu adoro. Já lá vamos. Uma delas está no meu kit de maquilhadora, que é a máscara que é o meu segredo, tipo nas minhas noivas, eu uso as minhas noivas sempre, e é tipo uma máscara completamente transformadora. Mas bem, sem ser essa máscara, também há outra dedicação que eu gosto muito, que é, eu vou por aqui, que é a Camellia Repair Mask. É mais uma cera bálsamo, para uma pele mesmo a precisar de nutrição, e é daquelas que vocês põem 15 minutos e depois retiram. Esta é para utilizarem durante a noite. E esta, a máscara de noite de Camellia, esta para além de hidratar, também faz uma oxigenação na pele, ajuda com o glow, e esta tem, acima de tudo, uma textura engraçada, que faz com que eu também gosto de utilizá-la nos lábios, aqui por baixo dos olhos tranquilo, porque ela sai, tipo, num gel, completamente transparente, mas quando vocês a começam a massajar, tipo, parece que o gel se dissolve em água, e até fica com gotinhas e tudo, parece tipo, parece que se transforma numa água e começa a escorrer mesmo. Então eu ponho-a normalmente diretamente no rosto e depois massajo, e tipo, demoro um bocado a tentar trabalhá-la, porque senão parece que ela fica à superfície da pele, porque parece que fica água, mas depois a pele começa a, tipo, puxá-la e açougá-la, e, já, eu meto para aí umas duas camadinhas dela, durante a noite, deixo a pele a comer isto, e de manhã, já, pele luminosa, 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 hidratada, também gosto muito, muito, muito. E também tenho esta que também gosto muito, que é também flash de hidratação de 15 minutos. Esta é da Pixie Rose Remedy Mask, nutritiva também, tal como a Camelia, são as duas nutritivas, mas texturas completamente diferentes. A Camelia continua a ser a minha favorita, eu já gastei duas dessas, mas também, devo confessar, esta aqui tem 300ml, portanto vai ser muito difícil acabar com isto. Esta Rose Remedy Mask da Pixie também é nutritiva, mas tem uma textura em gel, é mesmo tipo um gelzinho, posso-vos mostrar como é que está a minha? Já a utilizei imensas vezes, estão a ver ali? Mas é tipo um gel, uma geleia meio transparente, ela é mesmo tipo gelatinosa, e eu meto no rosto inteiro, uma boa camada, desde 15 minutos e depois retiro com a água, a pele fica bem hidratadinha. Ok, e por fim, antes passamos para máscaras de lábios, que na verdade, tenho uma máscara de lábios para falar convosco, só o que é da Laneige, tenho de mencionar, amensão honrosa, à minha máscara, à máscara mais transformadora que eu já tive, já tive duas ou três, tenho sempre no meu kit, a primeira eu gastei-a toda, e depois pensei, isto no meu kit vai ser ouro, e desde então, como ela é muito cara, eu tenho-a sempre no meu kit, e nunca mais tirei para mim, tipo estou a negligenciar-me, em prol das minhas clientes, portanto, se precisam de orçamento, noivinhas e convidadas de 2024, mandem-me um e-mail, ok? Porque eu tenho a melhor máscara de sempre para vocês. Anyways, Sublimaz Mask de Chanel, não vão ver o preço disto, porque é obsceno, mas quando eu vos digo que é a máscara mais transformadora, mais o wow que eu conheço, é mesmo, e na altura, quando foi-me aconselhada, disseram, tipo, Rita, tu vais amar isto? Para além da hidratação do glow, ajuda bem com a textura da pele, a pele fica com, pá, fica tipo, transformada, eu não consigo bem explicar, pá, a pele nova, tipo, a vossa pele pode estar baixa, pode estar seca, pode estar barbulhenta, pode estar o que vocês quiserem, vocês metem esta máscara, normalmente eu deixo tipo 20, 30 minutos, e a pele vai estar tipo perfeita, um glow perfeito, uma superfície lisa perfeita para a maquilhagem, um glow que tipo, passa por cima de qualquer maquilhagem que vocês tiverem, regulada em termos de oleosidades, mas hidratada, plump, é uma cena, ela promete ter uma máscara de regeneração total, e eu concordo plenamente, tipo, a pele fica perfeita, parece que ela tipo, vai buscar, imaginem, erro 1, 2, 3, 4, 5 da pele, e corrijo-os a todos, é poe da fixe, eu ainda não tive uma noiva que não me perguntasse, que máscara foi esta que tu usaste, que a minha pele está numa cena, a minha última sugestão, é uma sugestão boa de cara, mas é sem dúvida a melhor máscara que eu já usei. E por fim, temos máscara de lábios, e eu tenho muitos bálsames de lábios que adoro, em termos de máscaras de noite, não é nada como a L'Anesh Lip Sleeping Mask, tal como a de rosto, a de lábios é divinal, vocês já têm mil sabores diferentes, a que eu tenho é de Apple and Lime, portanto maçã e lima, mas vocês já têm de chocolate, banilha, morango, há imensos sabores, vocês, eu digo-vos genuinamente, se vocês querem a Lip Sleeping Mask da L'Anesh, comprem aqueles kits que a Sephora tem muitas das vezes, eu até vou tentar deixar na descrição, tipo quando deixar os links de tudo, eu vou tentar deixar links das pequeninas da L'Anesh, porque eu digo-vos, se fosse agora, se eu soubesse que ia render o que rende, porque eu uso a L'Anesh Lip Sleeping Mask à noite, para mim, e muitas das vezes uso em clientes, enquanto estou a maquilhar, porque, sei lá, a maquilhar já não se faz em 5 minutos, não é? Principalmente nas noivas, quando eu demoro tipo uma hora, pelo menos, eu deixo a máscara a trabalhar nos lábios, e efetivamente é amazing, é uma textura muito gel, muito friendly, porque não pesa muito nos lábios, tem um brininho, se vocês não gostarem de máscaras de lábios, se bem que esta é mais para a noite, mas não pode olhar durante o dia, óbvio, se não gostarem daquelas que têm brilho, se gostarem de algo matte, não é bem para vocês, mas qualquer, normalmente quase toda a gente gosta desta Lip Sleeping Mask, porque a textura é assim um gelzinho muito fininho, muito confortável, muito hidratante, é daquelas que eu meto à noite e sinto que ainda acordei com ela de manhã, que é fixe, e tem sabores maravilhosos, mas se eu soubesse que ia render tanto quanto a minha, tem metade a render, que tem anos, e ainda não está no fim, eu provavelmente teria comprado os kits com várias pequeninas, com diferentes cheiros, sabores, porque tem cheiros incríveis, é fiéis, tipo as coisas, efetivamente, que dizem que cheiram, e são todas bem-lheis boas, e por exemplo, a de chocolate até tem um tintezinho castanho sutil, ou seja, para o dia-a-dia, até podem utilizar só a máscara de lábios, está a reparar os vossos lábios, e dá-se uma corzinha, portanto, sim, sem dúvida que tenho que terminar com a Lip Slipping Mask, para mim, é a melhor de todas. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como sempre, já sabem, eu não sou, skincare se peste, eu disse que não é dermatologista, nem nada, isto é, como sempre, os meus gostos, minhas recomendações, vale o que vale, te filtrem deste vídeo, o que vocês acharem pertinente, e façam sempre a vossa pesquisa, em tudo, seja, não seja só em skincare, seja também em maquiagem, pesquise e experimentei para vocês, e quando estão a experimentar coisas com ácidos, principalmente, tenham em consideração, que podem ser muito fortes para a vossa pele, podem não ser adequados, vocês podem criar algum tipo de irritação, testem sempre um bocadinho, antes de fazerem a própria da máscara, e usem protetor solar, nada destas máscaras, vai resultar em vocês, se vocês, depois, durante o dia andarem tipo com a pele desprotegida do sol, que é o maior, o nosso maior amigo, é o primeiro fator de idade, e de envelhecimento precoce na nossa pele, portanto, é assim, estamos a falar aqui de cuidar do nosso rosto, e da nossa pele, neste vídeo, não se esqueçam que o protetor solar é o nosso melhor amigo, não interessa a máscara, interessa acima tudo, máscara, protetor e tudo o resto, espero que tenham gostado do vídeo, obviamente, como sempre, quero saber em baixo nos comentários, se estás comentando alguma destas máscaras, alguma destas é das vossas favoritas, e quero saber, pelo menos, uma das vossas máscaras de rosto favoritas, seja de olhos, lábios, ou rosto, espero muito que tenham gostado do vídeo, e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal, e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho